FFN vem o Marcos Aurélio pra cobrança bola na área, subiu de cabeça GOOOOOOOL é do Luverdense da medida, certeira essa cobrança Rafael abre o placar para o Luverdense na Arena Pantanal foi bem aí E o camisa 11. Marcos no lançamento. Bruma Ilson dominou. Pode sair um empate. Gol. Do CRB. No lançamento você acompanha. Ele ganhou na corrida do zagueiro do Luverde. E deu um leve toque. O lado esquerdo do goleiro Diogo Silva. Aí ó o empate do CRB.